Estamos aqui diretamente no litoral leste, se há esse prédio do presídio. Tá cá, avistamos o Hotel Jogadeiro, mais adiante o Hotel da Manda. Pra ali as dunas móveis do Ipape, o Parque Preto Carvalho, que tá lá, do Ipaeste. Pra cá vemos o Beach Park Porto das Dunas, né, mais adiante, onde a vista quase não alcança. Praticamente partindo lá, só tem eu que ver. As pescadoras hoje, exclusivamente, só eu. E acho que a gente não pode. Se reflete melhor, fala com Deus, né. As orações ali, ó. De frente pro sol. Seja bem, né. Virei do canal aí. Considerado umas as dez praias mais bonitas do mundo, né. Porque, justamente por isso, a tranquilidade absoluta. Não tem muita especulação mobiliária. Não tem produção. Montais, temos rio, temos dunas, dunas móveis. Montanhas, né. É um povoado indígena lá por cima, né. Aqui, já. São pessoas de cidade já. Aquirais é uma cidade de quase 90% indígena. E a primeira cidade do Ceará. E a primeira igreja também, obviamente. Entendeu? E é isso aí, ó. Por causa dessa paz e... Vários tipos de cenário. Olha aí que coisa linda aí, ó. Só suspeito em falar porque eu tenho um caso aqui. Mas é bonito o negócio, né. Ali é um ponte de esportes radicais. Né? Esporte marítimo. Tem o... Kite surf. Tem surf. Wind surf. Robcat. Tem pranchão. Stand up paddle. Tem caiaque. Tem prancha. Tem bodyboard. Tudo. Naquele cotovelo lá. Onde o vento sopra forte, viu. E essa época de agosto, tem jangadas aí que são proibidas ir pro mar. Devido às condições adversas. Muito forte. É ir pro mar e ficar. Muitas jangadas estão paradas. Aquela do meu amigo, ó. Que não tem... No cara, a galera não tem muito peito de ir. Porque se for rasga vela, fica a deriva. Vai parar lá no Japão. Então, muito cuidado. O vento é quase insuportável. A temperatura de 40 graus, você tá com frio na praia. Devido ao vento muito forte, entendeu? Olha aí. Olha aí.